E aí gurizada, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul, eu sou o Thiago e hoje gurizada, vou mostrar aqui pra vocês por que não trocar a cera velha da sua caixa de abelha por que não trocar os favos velhos das suas caixas de abelha você deve estar se perguntando, esse cara tá louco dizendo pra não trocar os favos velhos das caixas mas vocês vão entender, gurizada, por que não trocar os favos velhos das suas caixas de abelha então gurizada, essas colmeias aqui já estão todas prontas pra colheita, não vou colher hoje mas provavelmente semana que vem eu vou colher essas caixas aqui e lá tem uma azul lá no fundo, que ela tá sem melgueira, uma caixa, um chame de captura que tá todos os quadros, tá todos os 10 quadros faz tempo que eu não faço uma revisão nela, então hoje eu vou fazer uma revisão nela e mostrar por que não trocar a cera velha do ninho cera velha do ninho por que não trocar tá gurizada, então vamos eu vou dar um pause aqui e vou botar lá pertinho da caixa e você já vai entender o por que de não trocar os favos velhos da caixa e por que não colocar a cera alveolada na sua caixa de abelha vamos dar um pause aqui e já voltemos bom gurizada, esse enxame aqui faz desde que eu fiz a captura dele eu coloquei os 10 quadros, coloquei lâminas de cera já tinha colocado uns favos puxados aqui, mas faz tempo aí que eu não faço a revisão pode ser até que já deveria ter colocado o meu gueto mas agora vamos fazer uma revisãozinha aqui e vou explicar para vocês aí por que não trocar a cera velha do ninho vamos lá as formiguinhas aqui, aquelas formiguinhas bem pequenininhas, aquelas que vão no açúcar é uma formiguinha aí que não faz mal para o enxame os enxames já estão todos gurizada com o redutor de alvado olha aí gurizada, pelo jeito está está quase cheio o ninho nessa época gurizada, não adianta, mesmo que esteja com os 10 quadros completos do ninho não vai adiantar você colocar melgueira não, não adianta, por que? porque elas não vão puxar não vão puxar não vão puxar a cera alveolada talvez se você colocar favos puxados já, quem sabe elas estocam um pouco de mel mas eu diria que não, não vale mais a pena agora deixa elas quietas não adianta colocar melgueira tipo esse enxame aqui, não vou colocar melgueira olha aí gurizada um favo aí, gordo de mel olha que favo bonito não completaram inteiro essa aqui era a meia lâmina de cera que eu tinha colocado e elas puxaram um pouquinho e já já se começaram a encher de mel estão dando prioridade para o mel está pegando o sol bem na câmera aí gurizada mas olha aí está cheinho de mel, beleza vamos deixar esse favo dar uma chacoalhadinha aqui deixar ele aqui no alvado ah, mas aqui se cair no chão vai dar merda vou deixar ele no chão aqui beleza então deixa eu ver se a imagem está saindo boa aí que está pegando o reflexo do sol aí dá para ver beleza então ali tem um favo de mel e aqui também eu tinha colocado uma tira uma tira de cera e elas puxaram um pouquinho ali e estão se preocupando em encher de mel olha aí cheio de néctar beleza olha o bem da lateral aqui olha o que aconteceu aqui nem começaram a puxar puxar na cera alveolada uma tirinha de cera elas não nem puxaram vamos dar mais uma olhadinha aqui só para ver como é que está a postura dessa rainha aqui essa é uma rainha que eu vou ter que marcar ela olha aí essa é uma rainha nova também olha a posturinha ali bonita postura bem uniforme é uma rainha nova vou marcar ela também que essa é uma rainha que eu não não vou trocar não vou trocar postura bem boa vamos ver aqui tem um favo bem gordo vamos dar uma olhadinha aqui aqui tem uma posturinha e olha ali ali eles engrossaram de mel olha só grosso de mel tem uma postura e beleza o que nós tinha que ver aqui gurizada nós já vimos então o negócio é o seguinte esse quadro aqui gurizada olha só o que você diria desse quadro aqui um quadro um favo que já está preto ali tem uma falha então o que eu faço troco esse quadro ou não o que eu diria para vocês gurizada nessa época não se troca favo velho gurizada a não ser que esteja a não ser que esteja um favo muito velho que as abelhas não estejam ocupando se tiver um favo que não tenha abelhas aí sim aí você pega e tira tira e deixa sem nada não adianta você colocar cera alveolada porque elas não vão puxar como vocês viram naquele naquele favo na lateral ali elas não vão puxar então o que você faz gurizada não se troca favos velhos nessa época do ano favos velhos se troca na pré-safra você vai me perguntar mas quando que é a pré-safra aqui no sul gurizada você pode ir no comecinho de agosto claro vai depender do clima vocês sabem que a apicultura depende do clima como é que está o clima se já tiver alguma florada ali pelo dia 15 de agosto já tem florada então você já pode começar a trocar no início de agosto já pode começar a trocar os favos velhos já pode começar a trocar no início de agosto trocar os favos velhos por cera alveolada e troca e começa a alimentar o enxame porque não vai ter muita florada então você troca os favos velhos por cera alveolada e já começa a alimentar o enxame aqui gurizada não adianta você vai também me perguntar não dá para colocar essa cera no meio aqui para forçar elas puxarem até poderia mas não adianta agora a florada está muito fraca ela está enfraquecendo a florada então não adianta eu colocar eu colocar esse favo no meio elas até podem puxar mas não vai adiantar gurizada não adianta eu colocar esse aqui pegou o favo estava muito largo isso aqui elas vão ajeitar beleza então não adianta eu colocar a cera alveolada no meio porque elas não vão puxar gurizada então o que temos que fazer nessa época é deixar o enxame quieto porque agora elas vão entrar o inverno elas vão estocar ainda um pouco de alimento para passar o inverno então o que você faz deixa o enxame quieto não troca os favos velhos não adianta trocar a não ser que sejam favos que estejam pretos que elas não estejam ocupando favos que não tem abelhas tipo esse da lateral aqui é um pedaço de cera no momento eu vou deixar ele aqui porque não está prejudicando o enxame ainda mas tipo se tiver muito frio gurizada no inverno tiver favos que não estejam sendo ocupados o que você faz você saca eles fora saca esses quadros fora que elas não estejam ocupando e coloca uma divisão aqui no meio com uma madeira para aquecer mais o enxame ou um poncho também coloca um poncho também ajuda bastante que isso vai ajudar bastante o enxame o redutor de alvado normal você sempre tem que colocar e é isso aí gurizada não tem muita não tem muita frescura o negócio é bem simples não troca cera alveolada nessa época do ano agora não adianta você trocar elas não vão puxar não troca os favos velhos por cera alveolada porque se você trocar elas não vão puxar você só vai atrapalhar mais o enxame o que elas querem agora elas querem estocar nesse restinho de florada que tem elas querem estocar o possível de mel para elas passarem o inverno então o que você faz você até vou tirar as luvas aqui porque o enxame está bem não está tão defensivo então gurizada elas vão tentar estocar o máximo de mel que puder para passar o inverno elas não vão puxar cera alveolada de jeito nenhum então gurizada só essa dica para vocês só dar essa dica para vocês não trocar os favos velhos nessa época do ano valeu e até o próximo vídeo